Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Charles Oliveira e nesse vídeo eu vim trazer um tutorial simples, rápido, que vai durar menos de três minutos, como você resolve o bug no alto-falante que para de funcionar no Xiaomi Redmi Note 9 Pro, lembrando que também esse bug pode vir a acontecer em outros aparelhos da Xiaomi. Vamos lá? O caminho é simples, começando aqui, primeiramente nós vamos em configurações, clicamos em apps, em seguida gerenciar apps e depois nós vamos em configuração de telefone, olha só gente, sinalzinho do telefone, clicou aqui e simplesmente nós vamos clicar aqui, limpar dados, limpar todos os dados, aqui ele pede uma confirmação, se realmente você quer limpar, você clica sim, ok, e todos os cachês, os dados serão excluídos permanentemente, ok, aqui maravilha, essa parte do processo terminado, agora nós voltamos aqui para configurações, vamos em configurações adicionais, olha só, lembrando que esse aparelho já está atualizado com a MIUI 12, a última versão 12.08, vamos clicar em limpar alto-falante, limpar alto-falante reproduzirá um áudio de 30 segundos para limpar o alto-falante, eu clicando aqui, não vou clicar para você, senão o vídeo vai ficar muito extenso, ele vai ficar durante 30 segundos fazendo um barulho alto, ensurdecedor, mas você deixa chegar até o fim desse barulho, que em seguida a gente vai finalizar o processo, finalizando o processo aqui, simplesmente nós vamos reiniciar o aparelho e o processo está terminado, 99% dos casos, o bug do problema no alto-falante que não sai som nas ligações é resolvido, pessoal, se gostou deixa um like, fica com Deus, forte abraço, se inscreve no canal, dá aquela força, valeu!